Você consegue matar adversários, executando campos de XP e tal, e você usa como se fosse um recurso também, acredito que é um recurso pra você conseguir espaço, conseguir eliminação às vezes, e conseguir até o objetivo. É, acho que os especiais estão sempre bem aproveitados também nos bons jogos também, não só pra pegar kill, mas pra fazer os objetivos. E acho que Rainmaker também é assim, inclusive eles já vão começar uma push sem especial nenhum, mas olha só quem chega. O especial que não é especial, né? É a Tenta Brela. Exatamente, e aí quase garantindo aí o seu especial. A Cacheira tomando uma pressão aí, o Scrub conseguiu fazer a frente ali, dando espaço pra equipe. E lá vem ele de novo, tentando aí, não vai arriscar? Não, arriscou, ele protegeu muito bem, inclusive ali, o parceiro do time dele que garantiu o Rainmaker, enquanto o Ikvek tava basicamente sugando toda a gente que passava por ele. Pois é, e pra gente que ainda não tinha visto ainda a Brela corajosa, o Jojo e o Scrub estão aí agora provando pra gente que dá pra jogar assim, quase que aquela coisinha. Ah, mas olha aí, né? Mas a Tenta não perdoa, né? Não perdoa isso. Se você não tem proteção, ele vai te pegar. Assis em campo. Dando já aí os seus tiros, já garantiu o Pop. Agora vai ter aproximação. Lugo morreu, acabou morrendo. Embaixo o Assis! Minha Nossa Senhora! Dando um tiro ali, já ciente da subida do seu inimigo, quase pegando mais um A-Kill e abusando da sua nova movimentação. Sim, muito bom e conseguiu recuar bastante. Ainda tá fazendo pressão no meio, mesmo sabendo que tem uma Quintabrela logo ali embaixo, mas já pulou fora. Não conseguiu. E agora eles caminham pro Akutu com 4 pessoas viradas do lado do Macaxeira e 3 especiais preparados. Só esperar passar esse Trisuka e eles já vão pro lado direito com o Inkvek. Contra a Inkvek, inclusive, o Inkvek vai se ligar. Ele não quis atirar em cima só pra não carregar o Inkvek do Scrub, né? Pois é. Pois é. E aí ele mantém a pressão. O Scrub conseguiu acompanhando aquilo e pegou duas skills maravilhosas. Tadashi bem acompanhado ali. Consegue fazer duas skills, mas não deu pra dar sequência. Já tava tranquilo com o rolo ali. O Karbon já tava preso. É. E muito bom, inclusive, passou no meio. O Guga já vai passando na frente. Nem olhou pro Karbon. Vai querer chegar atrás de alguém. O Karbon sabe que o Guga tá ali e não quer deixar ele atrás, mas já perdeu o Guga de vista completamente. Esse é o poder desse push, né, cara? E chegou com o martelo que eu falei que não funcionava. O Guga não quer saber de mim. Ele tá aqui pra me mostrar que eu tô errado, né? Então, segue o Guga aí. Com o seu bom avanço, inclusive, garantiu basicamente sozinho, né, essa puxa inteira. Porque ele fez o Karbon ficar pra trás. Conseguiu o kill, pegou o martelo. E garantiu todos fazerem o crash. Mais uma kill. Muito boa. E o Guga não para ali, garantindo ali já mais um pouco de pontos. E ele vem avançado com muita... Nossa! E agora é só entregar, hein? Só entregar subindo! Conseguiu! Muito boa jogada! Exatamente, o Guga fazendo uma jogada espetacular. Tem que ficar tudo de cor, né? Porque antes a gente tinha 23 mapas, né? Que massa! E aí agora a gente com 11, se não me engano... Eu tinha falado 12, mas acho que são 11 mapas. A gente já fica perdido. Mas logo, logo a gente tá acostumado aí de novo. Pop quase sendo realizada. Nossa! Os dois... O Remake chegou a ficar amarelo e roxo ao mesmo tempo ali. Mas agora sim! Pop agora pela equipe de Validation Factory! A gente vê um bom avanço aí... Do Roller! E agora o Karmann é bem próximo ali! É, mas garantiu bastante espaço pro Remake, conseguiu passar pelo Checkpoint já de cara. A gente viu quase o Team Nesson Factory, tá? Dando um bom trabalho no começo. Bom uso do Zipcast, conseguiu uma kill. O Guga não consegue terminar esse aqui. Double kill muito boa! Que ponto excepcional! E o Remake vai passando aí! Incrível, velho! O Zipcast mandando muito bem ali. Conseguiu fazer um belíssimo avanço. Aquele... A jogada que o Guga fez... O... 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 Acho que não é Lucas, é... É... Lucano. Lucano alguma coisa assim. Vamos escolher o próximo round. A gente vai dar uma olhadinha. Já já. Mas mandando muito bem ali. Acabam. E agora sim. Puxo parado. E agora vem o Assis! É... Ele ficou muito confortável naquele drop ali. Ele não tá acostumado a jogar contra muitos Rollers. Porque... Realmente, você não pode, né? No spot com 3 é uma coisa que todo mundo tem que se acostumar. Não é pelo Shooter, então... Vai testar. Não consegue pegar aqui o Sin Angles, porque você não tá acostumado. Mas... Agora foi muito, muito longe. O Guga vai pro Remake, tentando passar. E... Tem muita gente diva indo no Macaxeira. Tá perigoso. É... Mas passou. 24 pontinhas, toquei. Tá bom. Tá bom. Quanto mais eles empurram, melhor. E o Quad Intimidation Factory aí, com o mapa todo dominado. E agora sim! O Macaxeira conseguiu fazer as kills. E agora abre o espaço. Vai ter muito trabalho pra pintar esse mapa todo, viu? É... O Guga já vai indo bem pra frente. O Assis já se posicionou muito bem ali. Mas ainda não tem muito alcance dos jogadores ficam dropando ali, né? É... Três minutos de jogo ainda. Tem muita coisa pra fazer. Guga abriu o Crab Tank e vai tentar pegar alguma kill. Quase com uma bombinha do pé. Foi muito, muito boa defesa, né? Colocaram primeiro ali o... O Brela do... Não, Brela. E depois o Butler. Então... Realmente interrompeu os dos especiais. Até achei que saiu cedo os dois especiais. Tanto o Crab quanto o Last Tries. Saiu agora boa. Puxo do rolo. Acaba conseguindo parar a puxa do rolo. Mas novamente... Quase Intimidation Factory. Continua a pressão jogando. Muita... Muita bomba. Muito tiro pra cá. E o Macaxeira tem vontade de sair. O Zenalo ali tem avançando ali. Tomou o tiro do Link Back. E... Novamente com o Brela na frente. Tentando... Olha! Cara, eu achei muito boa essa puxa porque os dois estão muito juntos, né? Eles não saíram sozinhos. Os dois foram um atrás do outro. Bem pertinho ali. Diferente do rolo. Nossa senhora! Dez pontos. Muita coisa. Acho que o Zenalo ali tentou usar o especial. Mas ficou meio preso ali no especial, né? Porque... Não conseguiu atirar depois. E agora jogando... Mais pressão ainda pro Macaxeira. Ficando muito mais difícil. O Remaker lá atrás. Qual que eles agora tem. A gente vê uma diferença aí em relação ao controle, né? Não precisa pegar o Remaker nessa situação. É uma situação onde realmente precisa jogar o Remaker de novo pro centro. E tentar dominar tudo de novo. Se eles garantirem espaço de tinta nos caminhos que o oponente pode chegar no Remaker, eles não precisam nem olhar pro Remaker porque ninguém vai conseguir chegar lá, né? Então eles conseguem dar mais atenção e pegar o centro do mapa um pouco mais rápido. Pois é. O Zenalo ainda pro lado esquerdo aqui. Por enquanto tranquilo. Todo mundo vivo. Acaba de ter um abaixo agora pro lado do Quasitimidation Factory. Tinha que aproveitar e punir. Deixou o gol passar. Acabou atrapalhando ali o oponente que tava do outro lado. E agora meio que perdeu o lugar de vista. Esse poder até sem esse push. Ele faz isso. Mas conseguiu. Bom, o Zenalo conseguiu dar o cover ali. Muito bom. Conseguiu acompanhar ali o Remaker. Tranquilo. Vem em cima do Brella. Nossa, que pressão. Ela quase consegue fazer a baixa, mas... Deu bom ainda pra Brella, né? É, e o Assis agora tá numa posição bem complicada ali no meio do mapa. Sem muita gente perto dele. O pessoal do Quasitimidation Factory consegue aí segurar bem o mapa aí. Apesar de ter uma desvantagem numérica agora 3 contra 4. Ainda tá bem tranquilo pra eles. Porque o pessoal do Macaxeira ainda não pegou o primeiro checkpoint, né? E único. Pois é. Pois é. Apenas no 99 eles vão ter pelo menos o orgulho de dizer que não foi de zero. Mas tá aí. É... Dez segundos agora restantes aí. Pra... No final. Já acontece a primeira kill. Mas o Bubber e o Brella vão fazendo um pouquinho difícil a vida do Tadashi. Guga chegou pra ajudar. Vai conseguir chegar atrás do Ikvek. E eles tem que pegar o Remaker agora, mas não deu tempo. Acabou. Não deu tempo. Acabou. E a Comp agora aí com o Aerospray, viu? Nossa senhora. Era isso mesmo. É... Saudades final do Splatoon 2, né? O pessoal começou o Aerospray, mas esse aqui não tem o Bomber Rush não. Vai ter que ser o Buia Bomber mesmo. É... Não. Não é o Buia também não. É o... Ah, é o Slider. Tá certo. É... É... E aí... Vamos ver esse Slider aí. Como é que vai ser? Inclusive eu acho que ele vai usar mais dentro daqui a pouco, hein? É... Eu tô sentindo também. Ele tá preparando aqui, ó. E não conseguiu pegar aqui. O Homer estava ciente, né? Você fica com o cabelinho brilhando ali. Então dá pra saber quando você vai usar o Especial. Quando você tá preparado pra usar o Especial, pelo menos. Mas... O Luga garantiu ali. Deu uma voltinha da vitória, né? Basicamente o Victory Lab ali no carrossel. E assim... Bom que pelo menos assim... O Macaxeira já consegue concluir o Checkpoint. E agora joga a pressão pro lado do... 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 Do Intimidation Faction. Que tá tranquilo pra esse kinder completário também. Boa, boa. Boa kill ali dos Kuttershots. Conseguiu garantir que eles nem pegassem a lead, né? Mesmo não pegando o Checkpoint. Um pouquinho de lead assim. Dá um pouquinho mais de folga pro time. A Sis vai se posicionando no meio. Tem muita gente ali. Mas falta tinta. Falta turf, né? Novamente, o quase Intimidation Pact consegue bastante domínio de Tuff, apesar de que no momento, Assis, eu também tava de olho, Assis, eu tava junto com você. E assim, a gente viu aquela kill maravilhosa passando ali, cara, que incrível, é muito bom esse Charger. Isso faz uma diferença enorme, porque quando não é um Charger, nossa, muito bem aproveitado esse Zip Caster, conseguiu tirar a arma, mais importante, com seus especial, geralmente tirar quem tá lá longe é o mais importante, o resto você consegue se virar com as armas. E agora a gente vai ver o que a gente falou, né? Vai chegando aqui, esse Brella passando ali pra frente do Rainmaker, não teve HP o suficiente, mas a gente ainda tem o follow-up, o Ink Vec não foi necessário durante a push, esse pop vai ser importante, ele não tem o Brella, ele não tem o Shield ainda, né? Mas a gente tem oito pontos, mesmo sem o Shield tá ótimo, eles tem o Ink Vec agora pra aproveitar o Macaxeira, fazer uma puxa aqui, vamos ver se ele vai aproveitar. Uma kill trocada ali pra cada lado, o Brella lá na frente, sendo puxado ali. Que ligosíssimo! É, não, não, muito boa. Scrubby, olha! O Erwin vai passar, eu não sei se a Zanala queria pegar esse Rainmaker aí, mas possivelmente, aliás, foi a Zanala que ia lá. Não, foi o Tadashi, o Tadashi pegou, mas acho que eles viram o Roller chegando e fizeram um tiro ali só pra garantia, né? Tava muito, muito perto, às vezes é bom virar o suficiente pra parar. Exatamente. E agora a Zanala por cima, vão botando aí o seu refri no chão aí, vão ver se agora eles conseguem fazer a mesma jogada aí do lado esquerdo. Interessante, né, cara? É que a Suction, ela realmente não gruda no... no... no cooler, né? Ah, é... E aí ela acaba quicando, né? Ela dá um leve pulinho. É, o cooler tem aquele efeito não tão proposital, mas mais ou menos aqui de escudo, né? Porque você não consegue... é... se você joga uma bomba ali, fica bem esquisito o dano da bomba. E o Wipeout, vão mais uma push, quase no Timidation Factor. Agora, vamos ver se eles aproveitam melhor o Brella. Tá bem pertinho o Brella ali, vamos ver se ele consegue tentar. E é... Game. Muito bom. Então a gente tem, tipo, geralmente uma arminha, aquela escondidinha, geralmente a Splush, um brunch, alguma coisa assim, que se esconde. Deixa o time passar, e aí depois o time passa, ela chega por trás e faz aquele estrago, né? E esse mapa muito, muito desnivel, faz com que isso seja ainda mais fácil, né? Você passa e ninguém vê. O Google vai se aproveitando daquele pontinho que você não toma pop, isso já é conhecido também. Mas é o que permite a arma dele de super curto alcance, que vai ajudar no pop, né? Senão eu teria que deixar o time dele sozinho lá. E eles vão pôr o Remaker de cara pra frente, nunca conseguiu levar. Já então, a primeira push não foi muito forte, né? É, não foi muito forte, e também eles acabaram pegando o Remaker com um a menos, né? Então quase o Timidation Factor teve essa dificuldade do push, né? Já ficou meio tranquilo. Nossa, que belíssimo tiro de Remaker. Já o check-bote concluído, mais que eu ainda, Zenala! Mas com mais que tem esse efeito, né? Não deu nem tempo de falar que é uma contra-push, e eles já estão aqui com 10, com 12 pontos. Minha nossa senhora, não é fácil. E joga a pressão todinha lá pro lado, que eu quase te deixo o Factor, né? Não, acabou. O Badu, Tadashi, o Kombuia, quase conseguiu afastar ali. Mas é isso, cara. É muito... 12,86. Pushkin insana, extremamente rápida também, né? Eles usaram muito bem ali o Winkback pra conseguir passar o Remaker numa posição que 242, você não passaria. De jeito, né? E ali, realmente, é uma posição muito difícil de passar. Uma slush por cima... Um tirinho pra pegar a equilibrela, mas não foi o suficiente, hein? Nossa, eu vou falar pra você que eu fiquei chateado. Um certo momento que eu falei, nossa, aquele tirinho, sai! Já tava preparando pra começar a jogada, mas não foi o suficiente pra fazer a push. Conseguiu pegar... É muito importante pegar esse tipo de arma. Como primeira kill, é muito importante pra uma cacheira, porque ele garante que não vai ter nenhum flank nem nada. Tadashi já consegue a sua segunda kill, mas já voltou o Roller, né? Super, super rápido mesmo. Já. E a gente leva a troca, né? Oh! Uai! A bombinha invisível. Esse é o efeito do tempo, eu vou falar. Quando você tá prestando atenção no jogo, você não enxerga bombas. Infelizmente isso acontece, então é a famosa bomba invisível. A bomba não tá invisível, não foi lag, não foi nada. Só você totalmente ignorando uma coisa que tá na sua frente. Que... E assim, a gente entende, né? Aquela dor que a gente olha e fala assim, cara... Ou agora eu julgo, mas eu entendo. Como é que você morreu pra essa? Não, o jogo é muito frenético, cara. Ele não dá tempo pra você respirar. Se você parou pra respirar e tá uma bomba em você, você vai morrer pra essa bomba. E o Assis pega uma posição importante aí pra defender. Mas tem alguém ainda comendo fazer golpe com bombas e conseguiu fazer. É o Zé Bão aqui com as bombinhas dele. Vai conseguir evitar o Davi, o Assis. E o Nossa Senhora Checkpoint, muito bem colocado ali. Garantiu. É, muito bom porque, assim, eles não tinham muita força ali. Então ele conseguiu pontos do nada, né? Porque não saiu especial, não saiu nada. Foi bem aproveitado do Zé Bão. Eu tenho a impressão até que eu tive ali que realmente não tinha subido, né? Faltou aquela animação, sabe? Que faltava um pra você concluir o jogo e não fechou. Mas ainda é pouco, né? A linha de uma caixeira tá muito, muito grande. Doze pontos não vai ser fácil. Ele não tem que realmente entregar lá no pé. Então vai ter que preparar alguma coisa um pouco mais forte. Vamos ver se o Carbon Roller vai preparar algum flank. Por enquanto, três contra três. É, e o Carbon agora virando aqui pro lado esquerdo. Já sentindo o Assis. Esse Zipcast, o Assis dropou, fez muito bem. Garantiu que o Zipcast fica... Nossa Senhora, como é um tirasso ali, hein? Que belíssima jogada do Assis já surpreendendo ali. Fazendo mais uma kill aqui. Foi o Tadashi que fez? Ah, eu fui o Tadashi. Eu acho que essa foi o Tadashi. É, porque eu vi o Warren ali, eu fiquei assim... Mas o Warren, o Warren e a Zenala... É, isso sim. Estou estranhando. Armin e Zenala, times diferentes, eles vieram realmente ficar pra jogar a gente também. Mas... Pois é. Mas sim. Então, kill ali garantido ali, Tadashi. O Spear quase conseguiu pular e saiu vivo. E eles vão precisando do Spear pra fazer uma próxima puxa, hein? Não sei se vai conseguir o suficiente agora. Pegou, talvez ali. Não, nem conseguiu pegar pontinho. Não foi o suficiente mesmo. Não, realmente só jogando o Ryan tem pra trás. E a gente vê aí o Macaxeira respirando, né? É, eles tem basicamente dono de controle do território. Eles não precisam se arriscar muito, não precisam avançar muito. Então, tá uma situação bem confortável pra eles. O gameplay que eles precisam agora é basicamente bem conservador. Só garantir o que eles já tem. Exatamente. O Rymaker ainda aqui em cima, estourado já. Tranquilo pra Nizap. Tranquilo, entre aspas, né? Sozinho, mas a galerinha já tava escondidinha só esperando pra completar aqui. E eu acabo bem aí. Mas não conseguiu passar. Realmente, eles se aproveitaram muito bem dessa mecânica de Shark ali justamente pra ficar escondidinhos ali na tinta e deixar o pessoal aparecer antes. O Luga vai fazer um flunk, que é um flunk um pouquinho arriscado, mas é bem arriscado. Não conseguiu. Ali, e deixou o Macaxeira com um a menos, mas ainda assim, eles conseguiram pegar o Rymaker. E é o suficiente. E aqui, o garantido aí, 2x2. Times aí em campo, se preparando aí para dropar. E agora sim, começando o desenvolvimento do mapa e todos eles juntos, ó. A equipe deu quase, quase me deixou um peco, porque já ficou todos juntos, mas ainda assim, o pop do Macaxeira com uma baixa aí, a bombinha que não viu. A famosa bombinha invisível. E muito importante essa bombinha, porque o Luga já tava com muitas más intenções ali para a gente chegar em frente, né? Diferente do Macaxeira, que tem o Assis para ficar no cantinho ali. Aliás, o Assis está de charge, provavelmente. Ele deve conseguir um Rymaker. Isso. Mas o Facilitation Factor não tem nenhuma arma de super longo alcance para ficar no muro, né? Então eles vão ter que se focar na agressividade, que é o que eles estão fazendo agora. Já conseguiram o Wipe. A Armin vai seguindo em frente enquanto o Rymaker se dirige ao Checkpoint. E pegaram o Checkpoint. Já concluído. Tranquilo para eles. O Wipeout tinha acontecido, né? Facilitou muito e mais pontos ainda. 49 aí, a 100. Está tranquilo. É, ainda nada absurdo, mas sinceramente, considerando todo aquele fator de como você pode jogar o jogo daqui para frente, só tentando segurar, já é um bom alívio ali para o pessoal do Base Activision Factor. Macaxeira não vai deixando nada a desejar também. Já vai indo muito para frente até a Guga. Até um pouquinho para frente demais. Exato. O Checkpoint também não conseguiu interromper quase nada, né? Estava bem difícil do Iabom, ele ficou bem difícil. Mas interromperam a Puxa, foi o suficiente. Foi, foi o suficiente. E volta o jogo para o meio. Diz assim, um domínio muito grande aí. Eu acho que ainda está faltando aquele turf ainda para o Macaxeira. Mas aí é o trabalho emérito aí da equipe do Base Intimidation Factor que está dominando aí no Macaxeira. E aí a gente pode ver até nesses últimos 30 segundos o quão bem eles lidaram com a CIS, né? Começou com uma bomba, depois o Equipack, eles garantiram que o CIS não tenha um espaço livre para trabalhar ali no Snipe, que é exatamente o ponto de maior vantagem para ele. Exato. Com duas baixas agora para o Base Intimidation Factor e mais um retorno, agora sim veio a Puxa. Equipack talvez um pouquinho mais cedo, o que você acha? Eu achei muito bom, porque ele tem garantia que ninguém vai conseguir interromper o Remaker e você não consegue ver o oponente que está vindo, né? Então eu achei ele muito bom, inclusive protegeu bastante ali. Zenala, inclusive, foi quem pegou o Remaker justamente porque o CIS já estava com o Equipack carregado e foi o Midian. Primeira virada da partida. Muito boa para o Macaxeira agora. E agora sim, com o avanço do Brella ali pela esquerda, talvez ele vá tentar chamar a atenção de algum jeito ali, acaba levando o Carbon Roller. É, eu acho que independente de avançar à esquerda, enquanto o CIS está naquele Snipe ali, nada pode ser feito. Eles não priorizaram em lidar com aquilo, então estão pagando o preço agora, vai chegar um guia para interromper o avanço do Carbon e o Remaker vai entrando aí. Mais conta ainda com o Macaxeira, Guga aqui na frente ainda tendo, dando o seu trabalho. A galera vai ficando muito louca aí, o Carbon só veio para resolver o problema, né? Mas é ótimo, porque três pessoas pararam para olhar o Guga, não podia ignorar ele e isso fez com que o Macaxeira tivesse agora o controle de campo, né? Bem no meio da partida, não deixou. Mesmo com aquele Wipe, eles conseguiram ainda voltar e tem o maior controle do meio. Exato, e o CIS muito bem posicionado ali, como você já tinha previsto, ele vai ficar ali em cima ali, tranquilo. E agora é só deixar para o resto da equipe. Olha o Guga! Já passou por trás, conseguiu um, conseguiu dois, foi pego ali, mas ainda assim fez o seu trabalho muito bem. Pessoal do Quase Intimidation Factor ainda está na vantagem, o CIS vai ter que pegar uma kill muito importante aqui, o Brella protegeu e o Brella protegeu de novo da bomba, eles têm que pegar kill muito bom ainda, conseguiu defender ali, três pessoas vivas de cada lado, muito importante carregar um especial agora, mas não vai dar tempo. Vamos ver se eles vão pegar kill e não conseguiram. Pegaram ali de mais uma vez, outra troca de liderança. mais uma virada e agora com a cabo aqui em cima, não conseguiu também fazer a baixa o Brella sozinho, vai tentar fazer alguma força aí. Não, acaba sendo melhor. Desapareceu, é o Mr. M. Derretido, né? Não, ele não morreu, ele estava lá, ele conseguiu recuar. Ele estava lá? Nossa, então vou falar para você, para mim, ele derreteu mesmo, eu não achei ele. Foi difícil, muito bom, acho que ele já está vivo. É, toca, ele está voltando agora. É. Provavelmente um pulo para baixo. E aí, 48 segundos. E o Macaxeira agora vai ter que correr atrás do prejuízo, né? Eles deixaram o Remaker ali, se alguém quiser um flank vai ser meio perigoso, eles estão com o cara que estão fazendo o flank, inclusive, é, tá. Ok, pegaram o flank e pegaram o Remaker, fizeram exatamente o que eu falei, pegaram o Remaker e estão lá para trás, acabaram com a puxa do Macaxeira sem matar ninguém, só pegando o objetivo e correndo para trás. Double kill com uma, nossa senhora, um colateral aí do Charger, já garantiu um pouquinho. E vamos ver agora só, vai ser difícil, tem o Júnior aqui para parar, estamos tentando pegar aqui aqui embaixo, né, culo do céu, né? Muito pouquinho, o Arsiz acaba sendo levado ali com o Bob aí em cima, vai ficar muito difícil, o time tem todo o espaço, muito tiro com o Remaker, avançando ainda agora pelo lado esquerdo, olha a bombinha. É a bombinha no pé do salo para encerrar, hein, quase Intimidation Factor, que jogada muito boa dos dois times. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.